O português demorou a aceitar a nova identidade. Até que enfim, filha. I ask him, are you a boy or a girl? Are you a boy or a girl? Onde está o homem? Foi a primeira pergunta que fiz. A primeira pergunta sem que esta mulher me escutasse. Não queria que percebesse que tentava descobrir esse homem que nela poderia existir. Não o encontrei. I ask him, are you a boy or a girl? Talvez os graves da voz fossem a única reminiscência. Mas quantas mulheres nascem com um timbre mais presente? Estávamos em fevereiro de 2009, quando a conheci. I ask him, are you a boy or a girl? Fiz-lhe uma proposta. Aceitou. Uma reportagem que poderia terminar dentro de um ano, dois anos, três anos ou mais. Porquê? Mais à frente será explicado. Quando a Patrícia se olha ao espelho, quem é que vê? Vejo a Patrícia. É uma mulher que realmente passou por um processo longo, portanto uma batalha, portanto um processo de transformação profunda, de acompanhamento psicológico. A Patrícia não é Patrícia, é Nuno. Esta mulher, de 1,69 m, nasceu com o sexo masculino. Era rapaz, mas não era rapaz. Senti-me que era uma criança diferente das outras, porque sempre gostei, portanto, de brincadeiras, portanto, femininas. Nunca gostei de ter, portanto, de jogar a bola com os outros rapazes. Sempre me sentia, na escola sempre era criticada pelos outros rapazes. Evitava jogar a bola, evitava ir às aulas de ginástica, porque para mim era um sofrimento muito grande e sofri muita chacota por parte das crianças, porque as crianças nessas idades conseguem ser muito maldosas. Nasceu com uma doença, perturbação de identidade de género. É uma doença, mas a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela. É rara, mas se falarmos em transexualidade, então, já quase todos ouvimos falar. Pedro de Freitas e Iris Monteiro formam a equipa que diagnosticou a doença de Patrícia. Ele é médico sexologista, ela é psicóloga. Basicamente, até há poucos anos atrás, isto não se falava. Falava-se de grupos marginalizados e colocados à parte da sociedade, falava-se de travestismo, falava-se de outras condições e, como as pessoas não têm informação, colocam no mesmo saco. Portanto, eu considero que é falta de informação. Fala-se de sexo, é exatamente, então, discriminam automaticamente. Ser transexual não é o mesmo que ser homossexual ou travesti. Um dia eu cresço, eu ser uma mulher bonita. Um dia eu cresço, eu ser uma menina bonita. Mas hoje, eu sou uma criança. Hoje, eu sou um garoto. Esta foto pertence à mulher que aceitou fazer esta reportagem. O Nuno tinha aqui 15 anos. Mas foi bem mais cedo que percebeu que havia qualquer coisa de errado nele. Pensava no feminino, mas o corpo era o de um rapaz. Foi aos 10 anos, 10, 11 anos, que comecei a maquilhar, comecei, portanto, a vestir roupa feminina, porque sempre tive o rosto feminino desde criança. Então, acabava sempre por passar por uma menina Maria Rapaz. Ia sempre para campos de futebol, onde os rapazes estavam a jogar à bola, provocava os rapazes e acabava por ter aqueles namoricos de criança, mas que os rapazes pensavam que eu era uma Maria Rapaz. Como é que uma criança convive com esta dualidade, com esta confusão? É educada para ser uma pessoa, mas o seu cérebro diz-lhe que é outra. É a partir dos 3, 4 anos que as crianças se percebem que deve haver um engano. Acreditam que, ok, eu neste momento até me posso não sentir muito bem com o que tenho, ou às vezes até fantasiam que têm, e acreditam que têm, e quando chegarem à puberante, o corpo vai-se modificar, ou vai crescer um pênis, ou não vão ter maminhas, e aí é o grande choque com a realidade. É a primeira menstruação, que é o impacto que realmente, afinal, o meu corpo é mesmo feminino, ou, no caso dos homens, que começam a ter as primeiras manifestações também da puberante. Eu era uma pessoa que me fechava muito, isto era um mundo só meu. Eu era uma pessoa que me isolava muito, e então, quando saia das aulas, ficava sempre fascinada que desse o último toque para ir para casa, para me isolar no meu modo da fantasia, do meu quarto, das maquilhagens, das roupas femininas. Nélia descobriu-a no Facebook, depois de ter ouvido falar do seu caso. Não conheço a Patrícia, conheço o Nuno, que andou comigo à escola, eu no Feijó. Há 15 anos não vejo a Patrícia. E o Nuno, na altura de estudante, era assim um... Pronto, já era uma rapariga, mas era um rapaz na mesma. E era assim um bocado chungado por certos colegas, que era a discriminação que faziam. Eu sempre o apoiei, eles até lhe chamavam... Até tinham uma alcunha, não sei se posso dizer, era bonecas. Porque ele andava sempre com raparigas e só queria brincar com bonecas, não se juntava aos rapazes, porque sentia-se discriminado. Foram colegas no sétimo ano. Os rapazes julgavam-no homossexual. As raparigas julgavam-no um menino muito triste. A mãe dava dinheiro para ele ir almoçar na escola e ele não almoçava. Ia para a loja dos 300, comprava pinturas, comprava bijuteria. Então eu convidava para ele ir almoçar lá na minha casa e ele comia lá na minha casa. As pessoas que estavam de fora iam-se apercebendo de todas estas situações. Porque eu comecei... As pessoas viam-me na rua e viam-me a ir maquilhada para a escola. Então isto foi se espalhando, digamos assim, esta situação foi se espalhando pelas pessoas. A pessoa que foi testando sempre a par do meu processo e de todas as minhas decisões foi de facto a minha avó. Quantas vezes chorou, Patrícia? Muitas. Isso vezes sem conta. Não é fácil viver durante tantos anos aprisionada num corpo errado. É muito complicado. Chorava sozinha? É muito doloroso. Sim, sozinha e também com a minha avó e com... Mas sobretudo sozinha, porque isto era um... Foi uma coisa muito minha. Eu vivi muito isto e... Sou uma pessoa que não gosto muito de dar a entender aos outros que estou triste, que estou em baixo. Aos 23 anos decide que não queria viver mais com o corpo que tinha. A seu tempo, há de conhecer a avó Antonina. Uma mulher de 70 anos com a antiga quarta classe e a viver num distrito do interior do país. Foi a avó Antonina a primeira a tomar conhecimento da decisão mais difícil da vida do neto. Deixar de ser o homem em que se estava a tornar. Foi acompanhada durante dois anos pela psicóloga e pelo médico sexologista. Quando a sentiram preparada, iniciaram o tratamento hormonal. Mas desde os 19 anos, que por livre iniciativa, já tomava medicamentos para o efeito. A terapia hormonal tem que ser bem feita. Não vai dar transformações de um dia para o outro. E, portanto, aquilo que eu lhes peço sempre é para... Saberem gerir as expectativas e não acharem que no dia seguinte vão acordar cheios de bigode ou com maminhas, porque isso não vai acontecer. As mudanças dão-se lenta e progressivamente. Até porque nós temos que sempre a calcular a saúde física, além da saúde mental destes doentes, e não fazerem doses que possam ser tóxicas. Abertura Feição Abertura A CIDADE NO BRASIL A primeira fase do processo de mutação está concluída. A aparência é a de uma mulher, mas na verdade ainda não é mulher. Falta a segunda fase, a cirurgia. Para que se concretize, é necessário o aval da ordem dos médicos. A CIDADE NO BRASIL Março de 2009, conheci o cirurgião que estava definitivamente a transformar-lhe o corpo. Aplicam-se todas as técnicas mais básicas da cirurgia plástica em geral. De retalhos enxertos, etc. Pois aquilo vem tudo da cirurgia reconstrutiva. Não há técnicas, digamos, novas. Há um juntar de outras maneiras. Bom dia, Inês. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. O que se pretende é reconstruir um órgão genital que fique o mais próximo possível do natural. Décio Ferreira é cirurgião plástico desde 1976 e o único a fazer este tipo de cirurgia em Portugal. É uma doença rara. Que, na maior parte dos países, há maior incidência de masculino para feminino. Portanto, que nasceram como homens, mas que, na verdade, e estão cromosomicamente, XY, portanto, cromosomicamente são homens. Mas em que o cérebro, por razões que se estão estudando ainda, é feminino. Portanto, o género é feminino. Portugal foge a esta tendência. Já foram operadas mais mulheres que desejam ser homens do que ao contrário. Patrícia está segura que quer ser totalmente mulher. Prepara-se para realizar a segunda etapa da cirurgia de reatribuição de sexo. A primeira cirurgia demorou 10 horas, mas ainda é possível melhorar o resultado final. Patrícia fica internada. A cirurgia está marcada para o dia seguinte, logo pela manhã. A acompanhá-la, nenhum familiar. 4 horas depois, regressa ao quarto. Eram uns pequenos retoques para melhorar o aspecto e resolver os problemas de cicatriz. Eu estava a retrair e impedia o funcionamento. Bom dia. Bom dia, como é que estamos nós hoje? Tudo bem? Tudo a funcionar bem? Não tive muitas dores. Muitas? Não, não tive muitas dores. Hoje não deve dar. Estou com os sores. Já faço o levantamento. Já vais mexer. Se calhar amanhã vais embora para casa. Se calhar já. Está aí tão inchado. Doutor, como é que eu vou conseguir pôr o malte sozinha? Mesmo que não se consiga, também não há grande problema nisso. Não? Não. Eu vou ver se faço um outro mais, um bocadinho mais fininho hoje. E os pontos? Quando é que tiraram? Os pontos servem aqui uns 10 diasitos. Há de destrutar do seu corpo? Há isso, absolutamente. Todas as que já foram operadas, estão, sob o ponto de vista sexual, segundo o que me dizem, a funcionar perfeitamente, sem problemas. Depois desta cirurgia, é um libertar de tudo. Eu vivia muito revoltada e muito nervosa quando me olhava ao espelho, quando tomava banho. Não me sentia bem comigo mesma. Ou seja, eu rejeitava o meu próprio corpo. Já vimos casos de doentes que chegaram com a história de mutilação de genitais. Um caso de um male to female que cortou o pênis duas vezes com a lâmina da barba. Temos casos de mulheres que fazem, mulheres biológicas, psicologicamente homens, que fazem uma tal contenção das mamas, que tem, que está uma distorção e hematomas. Temos outros casos, male to female, em que para esconder os genitais, colocam desde adesivos, cordas para puxar os genitais entre as pernas e já vi lesões sangrantes. E o comentário foi, não dói nada comparado com a dor na alma. O processo de mutação física de Patrícia está concluído. E agora? Patrícia não é Patrícia. Ainda é Nuno. Nuno Ribeiro, nascido a 11 de outubro de 1981. Solteiro, sexo masculino. É assim que o Estado português o reconhece para todos os efeitos. O reconhece ou a reconhece? Como lidar com esta confusão? Aqui está a razão porque decidi fazer esta reportagem. Queria acompanhar este caso até ao fim e o fim não tinha data marcada. Queria saber quanto tempo demorava o Estado português a conceder a nova identidade a esta pessoa depois de lhe ter pago dois anos de acompanhamento psicológico, sexual, terapia hormonal e duas cirurgias de alteração de sexo. Primeiro passo, mover uma ação contra o Estado português. Está preparada para esse cenário? É sim, estou preparada porque também já fui preparada para tal. Mas realmente é um bocadinho entristecedor ter que colocar uma ação contra o Estado se foi o Estado que compartilhou este tipo de cirurgia. Antes tem que renovar o documento de identidade. O BI caducou e sem cartão válido não há processo que avance. Loja do Cidadão nas Laranjeiras em Lisboa. Finais de março de 2009. Vai solicitar o cartão de cidadão. Então é o seguinte, eu como tenho que pedir o apoio jurídico na segurança social para me darem advogada, é assim que funciona, certo? Certo. Vou esperar os 15 dias que seja me dado uma advogada para após ela representar o meu processo. Com o meu bilhete de identidade caducou, portanto, eu ainda tenho que continuar com este nome para poder, portanto, tratar de tudo. Mas é assim, por enquanto não pode mudar o nome. É melhor este processo não passar por mim, porque eu sou intermediária. E como intermediária isto pode alavancar outra situação. A senhora faz o cartão de cidadão e vai ao areeiro, ato contínuo, em que tira um bilhete de identidade provisório totalmente gratuito. Instituto de Registros e Notariado, Praça do Areeiro em Lisboa. Antes de entrar, Patrícia necessita de tirar novas fotografias. Está confusa, não sabe se aceitam a designação de sexo feminino no formulário de renovação do bilhete de identidade. As vossas colegas da loja de cidadão das Laranjeiras já tinham contratado para cá, portanto, a conservadora. Não sei se tem conhecimento. Miguel, mas é para ele? Não, é para mim. Pronto. Está aqui a explicar a situação. É assim, eu vou-lhe explicar. Em questão do sexo, eu fiz a cirurgia agora no dia 4, portanto, eu não posso pôr sexo masculino, percebe? Eu fiz a cirurgia. Está aqui, eu tenho comprovativos do hospital, está aí a dizer que eu fiz a cirurgia no dia 4 de novembro. Você tem que ser do hospital? Eu tenho fotografias na minha máquina, mas a única solução era de experimentar. O sistema não permite que coloque sexo feminino, porque na sua certidão, ela é do sexo masculino. Eu fico impressionada com este país. Com o bilhete de identidade renovado, poderá solicitar apoio judiciário à segurança social. Só assim terá um advogado que mova a ação contra o Estado português. Ou seja, o Estado há de pagar a um advogado para mover um processo contra si próprio. Cada vez mais ansiosa, Patrícia passa a vigiar a caixa de correio. Aguarda a carta da Ordem dos Advogados com o nome de quem irá tomar conta do processo. Informamos que foi nomeado para o patrocinar o senhor advogado, doutora Isabel. As expectativas são muitas. Está para breve, portanto, a mudança da identidade e espero que o encontro com a advogada também seja positivo. Está? Sim, boa tarde. Boa tarde. O que é que tem a fala? A sua segura? Portanto, eu tinha pedido um apoio judiciário na segurança social. Como é que a senhora se chama? Portanto, está em nome de Nuno Miguel Nogueira Ribeiro. Sim, eu pedi escusa desse processo porque eu estou aqui e estou de baixo. Sim. E, portanto, pedi escusa. Agora vai ter que aguardar a nomeia para a pessoa. Ah, ok. Desapontada, telefona para a Ordem dos Advogados. Na carta, portanto, que vocês me enviaram, fala para comunicar de imediato com a advogada. E a advogada, a primeira coisa que me disse foi que pediu escusa do meu processo e que está de baixa. Então, mas está de baixa e está no escritório a atender os telefonemas? Para a Ordem não há baixas, não é? Pois é, lá a minha telefona é sempre que está. Ela é profissional liberal, não é propriamente... Não há baixas. É que ela perguntou-me... De qualquer maneira, se ela não pode acompanhar a nomeação, não é? O apoio, o patrocínio e o oficioso, ela tem que me a mesma era que pedi escusa e já o fiz. Fica à espera que seja nomeado um novo advogado. Quinze dias depois, volta a contactar a Ordem. Boa tarde. É o seguinte, eu me dei um processo para pedido de apoio justiciário. Ainda não recebi a carta em casa. Onde é que a senhora me deu? Foi no dia 16 de março de 2009. E como é que se chama? Portanto, está no nome de Nuno Miguel Nogueira Ribeiro. É o senhor? Sim, sim. É somente. O que é que se sente quando pronuncia o nome Nuno? É assim, para mim é esse nome. Portanto, são duas pessoas. São duas pessoas distintas. Portanto, o Nuno foi uma pessoa realmente que neste momento já não faz parte da minha vida. Não faz, mas faz. Enquanto não se libertar desse nome, nada poderá correr bem. O Nuno foi uma pessoa que ele já faz parte da minha vida. A CIDADE NO BRASIL Também, os seios são resultado da terapia hormonal que é repetida periodicamente e que será para o resto da vida. As extensões são moda e com elas sente-se ainda mais feminina. Quando falamos de um M to F, tanto masculino para feminino, há uma tendência a ser um bocadinho exagerada, mas geralmente numa fase inicial do processo. Há quase uma necessidade de marcar e de me ver exatamente, finalmente, como é que eu sou. Patrícia vive num apartamento arrendado no centro de Lisboa. Noto que tenho jeito para fazer todas as tarefas que qualquer mulher faz no seu lar. Desde muito nova, desde os 10, 11 anos, que, portanto, a minha mãe saía do trabalho há uma hora da tarde, chegava a uma e meia, mais ou menos a uma e um quarto, uma e meia à casa, e eu já tinha o almoço feito para a minha mãe, para nós duas, portanto, desde muito cedo que comecei a cozinhar e tive o gosto, pronto, pela cozinha e de se preparar a comida. É ela quem cuida da casa, quem se entrega à cozinha. A nova identidade tarda em ser concedida. O sucesso profissional está longe de ser alcançado. Patrícia tem a primeira recaída. Em maio de 2009, encontra-se, finalmente, com a advogada que há de tomar conta do processo. Olá, bem-vindo. Tudo bem? Liz, com a nomeação da advogada, ganha a lente para retomar a profissão que sempre quis ter. O sonho de fazer carreira no mundo da música é conhecido de todos aqueles que com ela convivem. Conhecemos aqui na zona da costa da Caparica porque ela morava por cá e, a partir daí, criámos uma amizade muito bonita. E quando a conheceu, conheceu-a como? Conheci o Nuno. Conheci um rapaz muito calmo, muito meigo, mas triste. Mas muito triste. Apesar de tudo, gostávamos de estar uma com o outro. Esta parte é melhor. Susana é cantora. Patrícia também. Ambas são do tempo dos Onda Choque, dos Ministar e dos jovens cantores de Lisboa. Patrícia chegou a fazer parte deste último grupo. Começou com 11 anos e saiu aos 16. Depois, estreou-se a solo. António Bizarro, produtor musical, recorda-se bem do percurso artístico. É uma voz que amadureceu. Alterou. Amadureceu como mulher, lógico. Está mais feminina, está mais doce. Eu conheço a Patrícia, quando ele gravou a primeira vez, que se chamava Riki, que era um rapazito muito emberbo, muito inseguro, não é? Muito triste, acima de tudo muito triste, com um semblante muito triste, mas que gostava de cantar e fez muitos espetáculos, não é? Pertenceu ao Onda Choque, pertenceu a vários grupos infantis, não é? Depois apareceu com um trabalho em solo, com o nome de Riki, e foi aí que eu o conheci, nesse trabalho. Ele tem apenas de 9 anos, mas há muito tempo que sonha editar o seu primeiro disco. Descobriu Riki nos arquivos da RTP, no programa Made in Portugal. Descobriu Riki Nós tivemos um tempo sem contacto, e quando ela me telefonou para vir ao estúdio fazer coros, foi muito engraçado, porque eu na altura não sabia realmente que já era a Patrícia, e foi muito... foi giro, porque primeiro nunca tinha passado por uma situação do género, e foi muito... porque ela ao telefone disse-me, olha Suzana, mas eu, como já não nos vemos há algum tempo, eu agora já estou diferente. Então, garota, eu ouvi tudo. Ah, veste! Acho que, Mara, isto é microfone, não estou de lado. Ah, ok! Eu estava ouvindo tudo o que tu estavas a cortar na minha casaca. Não cortei nada. Não, falaste muito bem. Falei, falei. Você é uma amiga a falar. Claro, conheces-me antes, conheces-me agora, acompanhaste duas pessoas diferentes. Nem mais, nem mais, é verdade. E disseste a realidade, que era uma pessoa triste antigamente, e é a realidade. E não és-te agora? Não, sou triste. Estás linda? Não, realmente. Ainda estás linda, vá. Prepara-se para gravar o primeiro CD depois de ter estado sete anos parada. António Bizarro acredita que o passado de Patrícia poderá julgar em seu favor. As pessoas podem achar que a Patrícia, que é uma pessoa, vamos ver o espetáculo da Patrícia, vamos ver a Patrícia a cantar, porque há ali uma pessoa que fez uma alteração. Mas isso pode levar a que as pessoas comecem a gostar das músicas delas, comecem a gostar do espetáculo dela e do espetáculo que ela pode montar, e se ela pode tirar esse benefício. A gravação do novo CD deixa-a animada. Põe a mão mais para a bota. Vamos! Vamos, vamos à música! Vamos, carinho, vamos, carinho! Faz uma sessão fotográfica a pensar na capa do disco. Tenta a sorte em alguns programas de televisão. Desdobra-se em entrevistas, mas em pouco tempo o ânimo esmurece. No final do verão de 2009, recebe uma carta da Ordem dos Advogados a comunicar-lhe que a advogada que estava com o processo deixara de estar. Teria que aguardar por outro patrono. Desesperada, consegue que a amiga Susana convença uma advogada que lhe era próxima a tomar conta do caso. A Susana virou-se para mim e disse-me que, ah, pois sabes, é que a Patrícia não é Patrícia. Eu, troca isso, explica-me. Pois olha, é que a Patrícia é o Nuno, mas é uma amiga minha, pá, que tem grandes problemas, mas olha, é assim, o processo é de borla. Não vais ganhar um gestão com o processo. Maria José aceitou sem cobrar honorários. Começou a recolher informação, reuniu-se com Patrícia, escutou as suas mágoas, avançou com a ação. Estávamos em novembro de 2009. Fizemos uma pesquisa muito exaustiva, juntámos a avaliação clínica dela, todas as avaliações clínicas, juntámos tudo. No fim, chegámos à conclusão que todos os relatórios que a gente juntou, dos médicos todos, durante três a quatro anos, no fim, dão sempre que a Patrícia é uma menina. Era preciso provar perante a justiça que esta mulher já não era um homem e que não poderia continuar a chamar-se Nuno Ribeiro. O problema é que a justiça portuguesa é lenta. Quando estaria esta mulher livre do pesadelo? E até lá, o que faria? Ou o que deixava de fazer? Poderia adoecer e ir a um hospital? Poderia abrir uma conta bancária? Poderia tirar a carta de condução? Poderia viajar de avião? Poderia ser humilhada? No meio artístico, atuava de vez em quando, mas sem cobrar caché. Como pagar as contas? Um tormento. Estávamos em fevereiro de 2010. Como é que foi viver este último ano, já numa plenitude de mulher, mas ainda com um bilhete de identidade que não corresponde a si? Essa situação, eu acho que é uma situação patética, que é esse mesmo termo, porque, infelizmente, durante este ano que começámos a fazer esta reportagem, continuei a ter algumas situações desagradáveis, nomeadamente nos correios, no banco. Tive alguns momentos mais tristes, entrei em depressão, tive momentos de quebra. Assim, após ter consulta com a minha psicóloga, foi-me referido que é normal, esses tipos de situações, porque é uma mudança, foi uma mudança, é um, é um, portanto, é uma nova vida e uma nova adaptação. O seu tempo passou pela cabeça o suicídio. São pessoas frágeis, estas? Eu diria que não. Não? Porquê? Eu diria que têm fragilidades. Porquê? Porque não lhes foi permitido ter uma aprendizagem social. Tudo o que são as nossas habilidades sociais são apreendidas, ninguém nasce com elas. Agora, não podemos considerar nenhuma destas pessoas frágeis. Estas pessoas enfrentam quem se trata mal desde pequeninos. Tentou arranjar emprego durante este último ano? Não, não tentei porque esta situação, vou ser sempre confrontada com esta situação, porque se eu for a qualquer lugar procurar um emprego, as pessoas não me vão dar o emprego. Porque eu vejo o caso de outras situações e para não estar a ser discriminado, ou estar a ser comentado, ou a ter a ser falado e estar a expor a minha vida, eu reservei-me um bocado nessa situação. Principalmente para a minha mãe está a ser muito complicado aceitar a mudança e não só a mudança, eu acho que também a exposição, para ela é muito complicado aceitar este tipo de situações e por vezes existem alguns atritos familiares, não só devido, portanto, a todo este meu processo, mas também devido à minha exposição, não só como cantora e quando dou entrevistas a falar desta situação, e é uma coisa que me entristece, sinceramente. Ela ainda não se habituou? Não. Nunca escondeu que o mundo artístico a atraía. Gosta de ser fotografada, gosta de dar entrevistas, gosta de aparecer nas revistas e na televisão. Lida tão bem com as câmaras que lhe entreguei uma, para que pudesse registrar alguns momentos. Surgiu-me aqui neste jardim, por vezes, para chorar, para desabafar, porque às vezes as pessoas pensam que é tudo fácil e não é fácil. Estávamos em setembro de 2010, pela primeira vez, fala de amor. E de amor, como é que estamos? Neste momento, continuo sozinha, à espera do meu príncipe encantado. Mas o que é que deseja para si, do ponto de vista afetivo? Eu desejo, sobretudo, uma pessoa que me respeite, pela mulher que sou, pelo processo que passei, uma pessoa que me acompanhe, que respeite também a minha atividade profissional. Sobretudo, eu acho que eu procuro o que todos nós procuramos. A felicidade, o sentido verdadeiro da palavra felicidade, o carinho, o companheirismo e uma vida a dois. A partir de setembro de 2010, começa a falar-se com mais frequência de transexualidade, com a aprovação em Conselho de Ministros da proposta de lei de identidade de género. Mas a proposta ainda estava longe de se tornar lei. Entretanto, Patrícia é chamada a fazer exames periciais. Exames que iriam fazer parte do processo judicial. O tribunal queria ter a certeza que Patrícia era mesmo uma mulher, apesar de ter sido o Estado português a pagar a cirurgia. Primeiro exame efetuado, Hospital de Santa Maria. É uma burocracia dos tribunais, é mais uma das burocracias dos tribunais. E dia 24? Essa é a pior parte, é a parte que eu menos. Sim, é a parte que vai custar mais. O que eu queria ter que fazer era ter que me expor tão intimamente. Mas de qualquer maneira, expor-se no tribunal, se o procurador e o juiz quisesse expor-se no tribunal, também seria... Humilhante. Era humilhante. Penso que seria humilhante, porque seria pior. No dia 24 de novembro, é submetida a uma minuciosa perícia no Instituto de Medicina Legal. Duas horas de exame. A parte que eu penso ser mais humilhante, é a parte em que estar a medir as cicatrizes, a medir o tamanho dos lábios vaginais, a medir o tamanho do clitórios, do lábio inferior, do lábio superior. Eu acho que é, nesta perspectiva, é um pouco humilhante, porque no fundo está a pôr em causa todo o trabalho que foi feito pelo cirurgião João Décio Ferreira. E foi fotografada ou não? Foi fotografada. E essa parte é um bocadinho mais melindrosa. E a parte mais insólita ficou finalmente marcada para o dia 23 de março de 2011, o julgamento de Nuno Ribeiro, na quarta vara do Tribunal Cível, no Palácio da Justiça em Lisboa. Só que nesse dia, já a lei de identidade de género estava em vigor. Uma lei que permite a quem tenha nascido com esta perturbação, poder mudar de nome sem ter que fazer uma cirurgia e sem ter que processar o Estado português. Uma lei que o Presidente da República começou por vetar, mas que acabou por promulgar. Patrícia, ainda Nuno para a Justiça, fez-se acompanhar pelo namorado. À espera, a advogada e um rol de testemunhas. O juiz estava disponível para fazer o julgamento. Patrícia andou estes anos todos nisto tudo e agora chegamos aqui com a lei e vamos novamente para o julgamento. Ou se não, eu decido o que é que devo fazer. É lógico que depois do sofrimento que ela tem passado até agora e com as testemunhas que vieram todas aqui e com o requerimento que eu dei entrada neste momento. Patrícia, o que é que queres fazer? Vais para a conservatória amanhã? Hoje? Vamos para a conservatória à tarde? Ou vou dar... E numa semana está desprezado? Ou neste momento desistimos da estância. E todo este trabalho que está aqui, que deu muito trabalho, fica sem efeito neste momento. Optam por não ir a julgamento. Quanto custou ao Estado português este processo? Não há contas feitas. A petição inicial e os exames periciais custaram mais de mil euros. E se Patrícia tivesse que pagar à advogada, 3.500 euros não chegavam para os honorários. Com o relatório que prova o diagnóstico, dirige-se à Conservatória do Registro Civil de Lisboa. Tratado ou não? Não. Não ficou nada? Ficou sem efeito? Ele achou que este era um relatório complementar, não era... Era um relatório que complementava a informação, mas que não o considerava um relatório clínico. Diz que nós tínhamos, inclusive, acabado de sair do julgamento. Diz tudo o que ficou para trás, ficou para trás, não quis saber nada, inclusive mostrei os relatórios todos que estão aqui. É assim, tudo o que foi feito é para esquecer. Mas 24 horas depois, regressam à Conservatória. Os especialistas que acompanharam Patrícia recusaram-se a elaborar outro relatório. Os senhores conservadores que querem relatórios com dados clínicos, que é óbvio, algo que eu não vou fazer, porque isso é uma gravíssima violação do sigilo profissional e da intimidade destes doentes. A conservadora voltou a insistir que o documento não passava de um atestado e que iria pedir informação adicional. Patrícia desespera. Quanto tempo mais neste impasse? Pergunta. E o que tem a dizer o Instituto de Registros e Notariado da confusa interpretação de uma controversa lei? Aqui fala em relatório. Parece que a diferença entre atestado e relatório está exatamente... O relatório relata. Tem que dizer mais alguma coisa do que simplesmente atestar. Eu quero crer, e não jogando com as palavras, que é um ato de conservadorismo. Por causa das interpretações, Patrícia ficou sem saber quando deixaria de ser Nuno. É com Bruno que passa a desabafar. Eu gostava que a família compreendesse. Eu não tive a culpa de ter nascido com esse problema e consegui lutar pela minha felicidade. Foi expulsa de casa aos 16 anos. Os pais nunca entenderam o seu problema. Eu penso que, talvez, com o tempo consigam compreender e que não foi fácil para eles. Eu também tenho essa noção, mas não foi fácil para mim. O casal conheceu-se através de uns amigos. Ele já tinha ouvido falar dela e estava curioso. Qual foi a primeira pergunta que lhe fez? Ou a primeira que lhe queria fazer e não conseguiu? É assim, eu... Perguntas fiz muitas. Como é que eu hei de escrever isto? Tipo, bastante curiosidade com o caso. Perceber o caso. Eu acho que qualquer pessoa que quando olha para a Patrícia, vê sempre a Patrícia, pelo menos eu vi, feminina, sempre uma mulher, faz confusão. O que é que o Bruno sabia desta doença? Pouca coisa mesmo. O que é que achava que era? É assim, se calhar não via como uma doença. Depois de ter pesquisado um pouco, agora percebo e respeito e vejo que existe mesmo. Se calhar um pouco aquela mentalidade de não ter problemas de admitir isso. Como é que a família reagiu? Tipo, na conta, falei com a minha mãe. Ficou... Ficou impressionada que, tipo... Ficou do tipo sério. Depois a explicar-lhe como deve ser. Também trouxe alguns relatórios médicos da Patrícia para poder provar. Ela também leu. Além daqueles papéis, depois é um pouco mais fácil a gente perceber. Nós passamos por ex-processo temos de ter sempre um pilar. e ele é o meu pilar neste momento. Compreendeu-me tudo e dá muita força para continuarem de frente. É um homem de coragem de estar aqui hoje a dar esta entrevista. Sim. Alguma vez esperava a Patrícia de ter um namorado capaz de dar uma entrevista? Não. Não. Uma grande prova de namoro. Mês e meio depois do pedido de alteração de nome ter dado entrada na Conservatória de Lisboa, Patrícia está autorizada a deixar de ser Nuno. É no campo de justiça em Lisboa que vai solicitar o bilhete de identidade porque o cartão de cidadão demorava mais dias. E meia hora depois de ter entrado, dois anos e meio depois de ter iniciado este processo, é finalmente mulher. Estávamos a 3 de maio de 2011. Finalmente, Patrícia? Sim. Então, o que é que isso representa? Isto para mim representa basicamente a minha pessoa, a Patrícia Ribeiro. Agora sim, posso-me considerar realizada a todos os níveis. Ansiosa desloca-se a nelas para abraçar aquela que tem sido o único apoio durante toda a vida. A avó, Antonina. O que é que enfim, filha? Até que enfim... Não chores, filha. Tenho que estar feliz. Até não é para ser feliz. Não chores. Deixe-me sentir feliz. Está bem? Pronto. Chegou a levar o neto a psicólogos, mas nenhum diagnóstico foi realizado. Quando se apercebeu daquilo que poderia ser, foi a primeira a comprar literatura sobre o assunto. Eu percebia que... que ela não estava bem como rapaz. E em princípio, claro que levámos as coisas para a homossexualidade. Se bem que, desde criança, ela tinha sempre tiques de menina. Patrícia tem 30 anos. 20 deles passaram-os numa batalha. e os que aí vêm são o saborear de uma conquista. Apesar de não ter a certeza se todos vão entender as razões da sua luta. é que... agradecer por seu amor Oh, thank you For your love Oh, thank you For your love When I was lost In the darkness Oh, thank you For your love Oh, thank you Oh, thank you